Bom, damos um salto quântico no que toca a tecnologias para otimizar o teletrabalho. Bom, esse para mim foi o maior aspecto positivo destes três anos, que são inevitavelmente marcados, pelo menos um ano e meio deles é marcado pela pandemia. Foi bom no sentido em que permitiu revolucionar de forma que não vai voltar atrás a vida de muitas pessoas que trabalhavam em escritórios, em open spaces e que agora ou vão ou nunca mais vão voltar ao escritório, vão voltar parcialmente ao escritório. E toda uma série de tecnologias que já existiam, como o Zoom e esses softwares, foram otimizados para criar um meio para trabalharmos remotamente. Embora já se falasse de nómadas digitais, tu até entrevistaste um deles, mas a pandemia veio provar que se calhar existem muitas mais profissões nas quais pode-se trabalhar remotamente e ou ser nómada digital do que aquelas que nós pensaríamos inicialmente. Portanto, esse para mim foi o aspecto mais positivo. O aspecto mais negativo é tudo o resto. O que é que nós tivemos em três anos? Tivemos o apogeu barra declínio da era Trump, logo a consolidação da ideia de fake news e tudo o que gravita em torno disso. Das deep fake news também. Esse mesmo com a saída de Trump, houve um processo sem retorno da descredibilização dos meios de informação de comunicação tradicionais, que é também um processo sem retorno. Nasceu o TikTok, outro processo sem retorno. E o que aconteceu foi, para mim, de mais negativo, foi que não são as plataformas que tornam as pessoas más. As plataformas são os catalisadores para podermos pôr à solta o nosso cérebro reptiliano. E a pandemia veio-nos provar exatamente isso. Ou seja, que o isolamento fez com que procurássemos, alguns de nós procurassem escapos na informação alternativa. E a informação alternativa não é uma informação, nem é uma forma alternativa de conhecimento. É um escape, é uma forma de entretenimento. Essa também é aqui a questão, é encarar as notícias como uma forma de entretenimento. Muito inicialmente por culpa dos mídias tradicionais que transformaram a informação em espetáculo. Nós tivemos esse caso muito presente nas últimas eleições norte-americanas, que deram a vitória a Biden naqueles três dias, quatro dias, que antecederam o resultado final que deu, finalmente, a vitória a Biden, que foi um vazio de informação. Foram quatro dias de espetáculo, a CNN, a Fox News, um bocadinho replicados também pelos mídias portugueses, e pelos mídias em todo o mundo, em que se transformou, foi o pináculo de transformar o nada em informação. Tudo isto num contexto de pandemia em que não havia muito mais sobre o que falar do que a pandemia e aquelas eleições que serviram também para uma distração, foram também uma distração e um catalisador global. Eu diria que são estes dois eixos, essencialmente, negativos e positivos. Eu não acho que o jornalismo televisivo anglo-saxónico seja uma realidade com a qual nós tenhamos qualquer tipo de afinidade ou sequer compreendamos. Portanto, à luz do que é o jornalismo europeu, mesmo falando em termos televisivos, não me parece que haja qualquer tipo de paralelismo. Mas também não sou capaz de dizer que aquilo não é jornalismo, aquilo é o jornalismo daquela realidade, aquilo é o jornalismo televisivo daquela realidade. Aquilo acontece porque aqueles dois canais são engajados politicamente, isso não é difuso nem é escondido, e servem um público. A Fox News serve um público mais conservador, manipula e dobra a realidade para satisfazer aquele tipo de público, e a CNN também o faz. Claro que nos é muito mais aprazível ver a CNN, porque é uma realidade com as quais nos identificamos mais, eu pelo menos, que sou tendencialmente liberal e de esquerda, se calhar se falares com alguém que é apoiante do Chega, embora nós não tenhamos aqui Fox News, achará muito mais interessante a Fox News. Só isso, não posso dizer que aquilo não é jornalismo. O jornalismo não tem a ver com crenças, o jornalismo tem a ver com factos, e os factos podem mudar todos os dias, e o que esta pandemia nos veio mostrar é que mal estão as pessoas, se estão a contar com o jornalismo para ter certezas invioláveis, porque o jornalismo é aquela máxima de, hoje estás a ler o jornal que amanhã está a embrulhar castanhas, os factos mudam todos os dias, e quando tu tens um acontecimento tão avassalador como é uma pandemia, em que estás a aprender num momento, é normal que hoje se diga uma coisa e amanhã se diga outra. O que eu acho que aconteceu foi que as pessoas queriam certezas invioláveis porque se sentiam completamente despojadas de chão e de algo a que se agarrara. Mas se querem agarrar alguma coisa, agarrem-se a algo mais esotérico, à fé, à religião, a líderes espirituais, ou o que quer que seja, o jornalismo não é isso. O jornalismo muda, aquilo que se relata de jornalismo muda todos os dias e é propenso a erros e a exageros. Claro que o jornalismo não deve ser só isso, mas apontar o dedo ao jornalismo pela flutuar de informação que houve durante este ano e meio é desonesto. É desonesto porque o jornalista, por muito que investigue, não é um cientista, não é um político, não é uma entidade pública. Nós podemos cruzar várias fontes, mas ao fim do dia não vamos saber mais do que um cientista. E as pessoas que acham que sabem mais do que cientistas vão cair naquela categoria dos maluquinhos. Dá-lhes conforto ter teorias alternativas. Tranquilo, tudo bem, vivemos em democracia. Mas não acusem o jornalismo de fazer fake news quando se está a trabalhar com algo que é uma realidade mutável todos os dias, no caso da pandemia. No caso da política é outra coisa completamente diferente e podíamos falar do André Ventura, podíamos falar do Chega, podíamos falar do excesso de exposição mediática que se dá ao Chega e ao André Ventura em particular porque é vendável. Qual é que é o meio termo? Qual é que é a forma correta de tratar o André Ventura? Não sei. O fascínio com os movimentos e as personagens de extrema-direita não é novo. Temos todo um século XX que nos demonstra isso e até mais para trás. Mas falamos do século XX em que há a mass media. Houve uma altura antes de tudo o que de horror mais profundamente horroroso que aconteceu na humanidade aconteceu, o holocausto, que simboliza todo o mal que há no mundo. Acho que sim, acho que é o acontecimento da história da humanidade que simboliza o mal que somos nós, que está em nós. não querendo entrar aqui por um lado filosófico. Antes disso houve um fascínio coletivo europeu pela figura de Hitler. Houve um momento que não é glorificado, falado por os países que depois se tornaram aliados e outros também, o momento em que aquela figura foi atrativa e foi consensual ou pelo menos interessante na Europa e depois as coisas foram se descobrindo os horrores foram se descobrindo e obviamente que aconteceu uma guerra e tudo o resto que se sabe. Mas os líderes carismáticos, os grandes líderes carismáticos desde, agora vou ser um bocado polémica, desde Fidel Castro até Mao Tse Tung, passando por Hitler, por Mussolini, da esquerda à direita, todos esses líderes carismáticos e todos esses ditadores são fascinantes a determinado momento, são fascinantes até se tornarem horrorosos porque aquilo que fazem esconde atrocidades. Mas o André Ventura não é nada disso. O André Ventura é um deputado democraticamente eleito, como muitos, como todos os outros que estão na Assembleia da República. Representa algo que não existia em Portugal, com expressão, ou que estava nas margens, a extrema-direita, e que agora passou para o mainstream, chamemos-lhe assim. Se existe uma verocidade ou um apetite demasiado feroz ou até um bocadinho irrefletido de tornar o André Ventura a bandeira de alguma coisa e dar-lhe espaço mediático, fazendo até reportagens que são um bocadinho descabidas, como falar sobre a mulher dele, a mulher que está por trás do André Ventura e essas coisas, eu acho que é um bocado exagerado. Mas, por outro lado, vamos sempre ao lado oposto, que é, se nós não falarmos do André Ventura, o público vai acusar-nos de censura, vai acusar-nos de tentar obliterar o Chega e de tentar branquear, branquear não, apagar o André Ventura do espaço mediático. Portanto, há um meio termo que ainda não foi atingido de lidar com o Chega e o André Ventura de uma forma normalizada, dando-lhe o espaço que ele merece, que deveria ser, logicamente, menos do que o PAN. O PAN não tem o espaço mediático que o Chega tem. Numa sociedade pós-contemporânea, como é que nós vivemos, ainda por cima abalada por uma pandemia, a falta de referências faz com que as pessoas procurem algo que seja diferente, compreensível e que lhes sirva de aconchego. Aquilo que surgiu durante a pandemia, mas que já existia antes, como o negacionismo, os adeptos das realidades alternativas, serve como um conforto porque a pessoa sente que pertence a algo que não é o mainstream, ou seja, que está a combater contra alguma coisa, contra essas forças que dominam a sociedade, contra os Illuminati, contra os pizzaguetes da vida, contra algo que elas não dominam e que acham que exercem poder económico e social sobre as massas. Logo, sentem-se reconfortadas nesses nichos. Agora, mais uma vez, o jornalismo não tem de fazer de apaparicar estas franjas. porque elas vão mudando de causas, elas vão mudando de interesses, elas vão mudando de rostos, elas sempre existiram, mas são mutáveis porque têm todas em comum uma coisa. Há sempre depois um gajo mais esperto do que todos os outros que reúne uma série de princípios e ideologias e lidera os marginalizados. E é aí que se formam as ditaduras, é aí que se formam os holocaustos. As redes sociais, a internet e depois as redes sociais, permite que essas pessoas tenham visibilidade. permite que tudo tenha visibilidade. E permite também lançar para a obscuridade as pessoas que não têm acesso às redes sociais, seja em países como a China, onde é um ato de rebeldia, é um ato de protesto e é um ato de rebelião conseguir publicar alguma coisa que chegue ao mundo ocidental. e aí sim, tu vês a internet na sua essência mais pura e radical que é a voz. Vamos usar esta ferramenta para termos voz porque nos estão a tentar calar. Claro que um negacionista também poderia dizer isto. Mas, estamos a falar de um país que é uma ditadura onde, ao contrário de Portugal, onde nós temos acesso a tudo e o seu contrário, na China não se tem e vai-se parar a um campo de concentração se tentar falar publicamente de ideias subversivas entre mil e outras coisas que poderás fazer e poderás ir parar a um campo de reeducação. Vou dizer concentração que depois se calhar ainda há alguém do PCP que me bate. Campo de reeducação. Agora, nos anos 90, nos anos 80, antes da internet, estas pessoas também existiam por simplesmente estavam sozinhas ou estavam com um núcleo muito reduzido de pessoas que tinham ideais comuns e nós não as conhecíamos porque elas não tinham visibilidade porque não existia a internet que é uma ferramenta que pagando para teres um serviço de internet podes ter acesso ao mundo ou a determinada visão do mundo e naquela altura não existiam. Mas que estas pessoas sempre existiram claramente, claramente, assim como as pessoas que acreditam que o fim do mundo vai acontecer com os sete cavaleiros do apocalipse ou o que quer que seja, o que quer que seja. Há aqui uma questão de fundo que se aplica talvez mais a Portugal do que a outros países porque nós temos uma taxa muito baixa de consumo literário e de jornais e revistas e de jornalismo. eu acho imensa graça e acho não consigo entender como é que nas caixas de comentários nas redes sociais as pessoas dizem coisas inimagináveis sobre os jornalistas que nós somos pagos por X ou por Y que seguimos o interesse de X ou por Y que andamos amando de X ou de Y que o que escrevemos são fake news que não investigamos quando a maioria das pessoas nem uma notícia abre para ler que não é capaz eu escrevo em média e eu trabalho para um meio que é maioritariamente lifestyle não faço hard news eu escrevo em média numa notícia imagina 3 mil carateres 3 mil carateres tem um tempo de leitura de sei lá se leres rápido 5 ou 6 minutos que porcentagem de pessoas é que tira 5 ou 6 minutos do seu dia para ler além do título sendo que depois ainda tem o bónus de nos acusarem de fazer títulos de clickbait se eu fizesse um título linear e aborrecido ainda menos leitores tinha outro dia estava a publicar a minha crónica um cherto da minha crónica do novo semanário e houve alguém que me perguntou onde é que eu posso ler e eu tenho de comprar o jornal mas não dá para ler online e eu não tenho de comprar o jornal ai não pode por aqui eu não não posso ah escusa de ser assim estúpida eu não mas acha que nós vivemos de quê? do ar? as pessoas querem jornalismo de qualidade mas não querem pagar pois andam nos grupos de whatsapp e telegram a roubar o nosso trabalho que é disso que se trata e acham-se na legitimidade de criticar o trabalho jornalístico e é uma coisa que eu acho imensa graça é a mesma coisa que eu chegar a um supermercado vou roubar tudo roubo um carrinho de compras cheio chego a caixa e digo não vou pagar ah mas porquê? então está aqui porque é que eu não posso levar? estás a perceber? e podem-se encontrar todos os modelos de negócios de negócios possíveis imaginários para o negócio dos mídias que vai haver sempre alguém que vai crack the code e dar o conteúdo à borla e que consciência cívica que as pessoas têm para fazer isso estás a perceber? e para vir reclamar de jornalismo de maior qualidade de melhor qualidade quando elas próprias não contribuem com um cêntimo que seja para esse jornalismo ainda se acham no direito de ver as coisas à borla a discussão está toda inquinada e não sou eu como jornalista a vitivizar-me o leitor é um consumidor e se é um consumidor tem que pagar se paga Netflix porquê que não paga um jornal? vai haver pirataria pois com certeza mas o problema é que os atores das séries Netflix são lá distantes mas nós estamos aqui nós vivemos neste país nós também temos de trabalhar pois as redações estão cheias as pessoas a ganhar 600 e 700 euros o modelo mais eficaz para o mercado português é o do Correio da Manhã em que tem um sistema de MBA que tu podes pagar por notícia serve os interesses do público do Correio da Manhã serve os interesses da Cofina porque é um revenue eu não sei qual é que é a taxa a taxa de eficácia que eles têm com aquela paywall mas é um sistema que é fácil não mete cartões de crédito não mete uma assinatura mensal porque tu podes só querer ler uma notícia à bolsa de uma área muito específica e o valor é execuível para qualquer bolsa foi super inteligente por parte do Correio da Manhã entre outras coisas extremamente inteligentes que eles têm no modelo de negócio deles foi extremamente inteligente por parte do Correio da Manhã colocar a notícia à bolsa com pagamento através da MBWay genial genial claro que depois tens o modelo de negócio do Expresso que também está a correr muito bem e que aumentou durante a pandemia as assinaturas digitais o Expresso foi o o jornal o primeiro o primeiro se calhar o único a reagir na segunda semana de pandemia vamos entregar o jornal a casa genius tão simples Lisboa e Porto tão simples o que contribui contribui para um aumento contribui para um aumento reputacional e contribui para uma fidelização que é o leitor sente-se que no momento de crucial do país que não vai ficar sem o seu jornal e daí fidelizar e daí o Expresso ter aumentado ter aumentado no último ano em relação ao resto é um mercado muito pequeno é um mercado muito volátil não instalamos não criamos modelos de negócio viáveis as empresas de média algumas empresas de média têm graves problemas financeiros não sei como é que será o futuro próximo eu tive esta semana a gravar um podcast que são dois não são miúdos são adultos jovens adultos do Porto estão ali entre a geração millennial e gen X e a forma como eles consomem notícias já é muito diferente daquela da forma como a minha geração a nossa geração consome a geração dos meus pais consome eles estão cada vez mais virados para e têm e não são e são pessoas cultas e são pessoas exigentes em termos do conteúdo que procuram são cada vez mais virados para um jornalismo de nicho que existe em Portugal por exemplo com fumaça não existe nenhum projeto semelhante ao fumaça à direita mas deveria existir podcasts também podcasts jornalísticos em Portugal jornalísticos que não estejam ligados às empresas de média acho que não existem mas existem algo que se pode aproximar do jornalismo que é a opinião mais opinião mais entrevista estou-me a lembrar do 45 graus que agora já está associado ao público mas antes não estava já procuram mais não são as fontes alternativas no sentido das fake news mas fontes alternativas no sentido do complemento porque aquilo que os médias tradicionais lhes dão é insuficiente e porquê que é insuficiente? porque os médias tradicionais se tornaram substituíveis a partir do momento em que não criaram equipas coesas e com gente suficiente e a ganhar o suficiente para ter fator essencial tempo chega a um ponto em que tu parires 100 notícias por dia para um site primeiro já não chega a lado nenhum porque o público é finito e não tem propósito porque não estás a produzir conteúdo diferenciado e só se produz conteúdo diferenciado com tempo e dinheiro coisa que as redações não têm se não têm não estão a produzir nada de nenhuma mais-valia claro que isto é tudo muito bonito de se dizer mas quando tens uma empresa que tem de apresentar resultados e produzir dinheiro é um bocado como fazer tem que se fazer escolhas das duas uma ou tu estás a produzir um jornal diário cheio de conteúdos que as pessoas já viram durante o dia ou estás a produzir um conteúdo premium com reportagens de investigação videoreportagens infografias conteúdo diferenciado que tenham apelo ao público mas tens de perceber uma coisa que é daqui para a frente o teu público vai ser um nicho o público generalista pelo menos para a imprensa digital e em papel acabou acabou ainda ninguém se apercebeu disso a televisão vai sobreviver durante mais tempo quanto mais não sei porque eu ainda vejo televisão aqueles dois jovens adultos já não veem veem muito pouco a televisão tradicional e é que veem veem sempre com uma perspectiva irónica porque não dão grande credibilidade à televisão linear portanto o futuro o futuro próximo é este é da especialização e do nicho quem é dono de empresas de média não quer fazer esse investimento porque é um investimento com risco e andamos nisto o que poder e controle é que tu podes ter sobre o teu trabalho quando trabalhas de forma precária e ganhas não ganhas o suficiente para viver na cidade onde trabalhas essa em Portugal esse em Portugal e não só essa em Portugal é a morte do jornalismo e nenhuma pessoa pode dizer que sabe o que é que é porque nenhuma pessoa bom talvez os médicos talvez os médicos enfermeiros e as pessoas da área da saúde possam perceber mais ou menos aquilo que é tu seres o gatekeeper da verdade e não poderes trabalhar a verdade ou não poderes oferecer a verdade com qualidade quando estás agrilhoado pela tua incapacidade financeira de comprar livros ter um computador em condições viajar quantos jornalistas é que tu conheces hoje em dia que se podem dar ao luxo de viajar eu não posso tenho que pagar uma casa não ganho o suficiente para viajar viajar para um jornalista e mais ou menos mais uma vez remeto-me sempre ao meu patrono do jornalismo que é uma figura improvável que é o Anthony Bourdain que foi um chefe transformado em jornalista aquilo que ele fazia era expor-se aquilo que todos os jornalistas deviam expor à realidade e à diferença para aprender com ela e só uma minoria muito 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 ínfima dos jornalistas em Portugal é que se pode dar esse luxo ou porque tem pais ricos ou porque ganha muito bem que é tipo top tier diretores editores executivos etc e tal e o resto tem apenas de sobreviver ganhando menos do que um caixa de supermercado uma das coisas que mais me assusta nas consequências da pandemia é o eventual fim das empresas não só pelo sentido de pertença a algo como pelo simples facto eu posso não querer ser a minha empreendedora eu não quero esta glorificação então em Portugal isso tem ainda um lado ainda mais perverso a glorificação do empreendedorismo de trabalhar por conta própria levanta várias questões que é tu para trabalhares por conta própria das duas ou tens uma ideia fantástica ou andas a construir o teu negócio ou a tua atividade em paralelo a fazer uma cena que não gostas seja trabalhar numa caixa de supermercado seja o que for ou então tens fundo de maneio para começar e nós estamos em Portugal em que o mercado as condições a nossa própria estrutura social não permite a ascensão por mérito próprio não glorifica a ascensão por mérito próprio glorifica os núcleos as amizades os favores e eu acho imensa graça e no outro dia estava a ler até foi a crónica o editorial do Otávio do Otávio Oliveira que é o diretor do Novo que tem posições mais à direita com as quais eu discordo e que ele escrevia qualquer coisa temos de aceitar o facto que nem toda a gente poderá viver no centro de Lisboa e eu li aquilo e há um sentimento duplo em mim que é é verdade eu faço parte dessas pessoas e eu não posso viver no centro de Lisboa man mas era muito fixe eu vivo em Lisboa há 20 anos era muito fixe que estas pseudo-políticas de habitação acessível deixassem do papel saltassem do papel para a realidade é uma utopia continua a ser uma utopia e que estes programas obscuros como era o Porta 65 coisa mais obscura que existiu nos 20 anos em que eu vivo em Lisboa que nunca ninguém sabe muito bem quem é que ficou com aqueles apartamentos de que forma é que foram atribuídos agora há também os apoios ao arrendamento mas tens reunir condições é irónico vives sozinho tens mais de 35 anos não és elegível mas tens uma família já és portanto qual é que é a lógica de uma pessoa com um rendimento único não ser elegível e duas pessoas com dois rendimentos serem elegíveis só porque têm filhos qual é que é a lógica não queremos malta nova a viver no centro da cidade e depois como é que se acede a isto tudo ninguém sabe depois de 4 em 4 anos vem sempre alguns autarcas e candidatos a autarcas muito bem adicionados é preciso trazer Lisboa Lisboetas e o Caracas mas não sei o que mas será que querem realmente as pessoas que vivem no Cacem ou em Belas como eu vivo a viver no centro de Lisboa porque cheiram mal e são pobres e vêm de longe não querem estrangeiros os nómadas digitais porque têm dinheiro porque podem pagar 30 euros por uma refeição nos cafés e nos restaurantes querem essas pessoas não querem as pessoas que trabalham na cidade a viver na cidade mas isto é em Lisboa em qualquer lado com a diferença que somos pobres como o Caraças e que mesmo para viver nos subúrbios é difícil é difícil e não falo só do arrendamento porque há infelizmente em Portugal ainda esta glorificação da compra de casa que é já tivemos provas e provas nos últimos 30 anos no que é que isto redonda ou redonda ou redonda numa bolha financeira que depois arrebenta e crises subprime e mais troika e mais empréstimos internacionais mas tudo a comprar a casa bora que agora está barato tudo a comprar a casa porque é um bem que eu vou levar para debaixo da terra vou levar a minha casa para debaixo da terra eu sou uma firme crente no arrendamento e defensora do arrendamento apesar de apesar de achar que as leis beneficiam muito mais o arrendatário do que quem está a arrendar e não o protegem mas nem essas leis são mudadas nem essas leis são optimizadas portanto todas estas condições todo este este bolo de fatores faz com que seja extremamente difícil ser empreendedor ainda mais em Portugal malta está no Porto o que é que há no Porto? o que é que há no Porto? no meio dos mídia tens um podcast por exemplo queres construir tipo um 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 projeto de mídia queres entrevistar pessoas que estão todas em Lisboa ah é difícil ir ao Porto nem sempre vou lá não não pá é muito mais difícil percebes queres vir para Lisboa pá só se vieste para começares com 10 mil euros na conta para começares do nada do zero para alugar uma casa para não teres de fazer mais nada senão o que é que vais fazer? a única coisa nova aqui é o vírus os nossos comportamentos repetem-se repetem-se da mesma forma ao longo da história ao longo das várias crises esta crise tem um gosto diferente porque é um vírus mas sejam guerras sejam ah o que é que nós temos mais semelhante ao coronavírus? não temos nada não há registros históricos do que é que foi a peste negra porque o registro era feito pelos cronistas dos monarcas portanto é sempre um relato super enviesado mas acredito que a vida das pessoas durante a peste negra tirando o facto de morrerem muito mais e não terem uma vacina uma vacina em ano e meio para salvar a vida das pessoas morreram muito mais lá está a podres a apodrecer não é giro acredito que a vida das pessoas tivesse passado por esse tipo de convulsão claro que as pessoas não tinham capacidade capacidade intelectual para refletir sobre aquilo que estavam a viver porque estavam ocupadas a tentar não apodrecer não morrer com peste mas acredito que a vida das pessoas tem passado por essas convulsões a fome a falta de recursos financeiros fugir dos ratos essas coisas todas no fundo as coisas não mudaram muito mudou a nossa capacidade de refletir sobre aquilo que estamos a viver porque temos felizmente evoluímos felizmente nesse sentido de não ter alguns de nós de andar a correr para fugir de ratos ou para comer nem todos nem todos mudou a nossa forma de ver as coisas agora a forma como a humanidade reage a crises e a grandes convulsões é sempre igual há uns que se aproveitam há uns que fazem dinheiro há uns que sofrem há uns que morrem e há uns que sobrevivem e passam à etapa seguinte eu consigo embora seja um líder altamente problemático eu consigo identificar-me com uma postura com uma forma de estar e de liderar do António Costa porque dá-me uma certa esperança de ser um Portugal um bocadinho mais moderno do que aquilo que é espero não me enganar como me enganei ao votar em José Sócrates mas acho que não me engano porque já temos bastante já temos mais alguns anos de António Costa do que tivemos de Sócrates e ainda não António Costa é problemática em questões do dia-a-dia não é problemático a esse nível de José Sócrates mas eu identifico-me com um líder como António Costa mas António Costa não faz um governo não é um governo e muito menos é uma União Europeia as instituições estão estão obsoletas e receio bem que não se renovem a tempo de evitar o crescimento de movimentos ultranacionalistas movimentos locais de poder local em detrimento dos poderes ultrainternacionais recebem que sim recebem que isto vá degradar-se e cair no espaço de 50 anos eu acho fantástico e acho muito bem que as pessoas digam isso porque significa que chegámos a um ponto tão consolidado da nossa democracia em que as pessoas se podem dar ao luxo de serem estúpidas é perfeito é o ponto mais maduro da democracia é quando tu chegas tens toda a informação ao teu dispor e dás-te ao luxo de ser estúpido fantástico é o patamar seguinte é o caos é a convulsão tivemos nós vivemos de um ciclo de crescimento económico anos 80 e 90 crise financeira readaptação acalmia com guerras pelo meio guerras locais guerras internacionais já não existem desde desde a guerra fria que não foi bem uma guerra mas foi não acredito que vá haver uma terceira guerra mundial não acredito mesmo nisso acho que estamos a entrar num momento de caos em definição de valores éticos não falo de valores morais valores éticos mas acho que depois disso vai ser melhor no sentido em que quem está a passar por esta convulsão vai ter as ferramentas mais afiadas para saber construir seja a nível de jornalismo seja a nível de entretenimento seja a nível de formas de trabalhar uma resistência mais apurada a outros cataclismos que se possam seguir portanto eu tenho esperança no futuro num futuro próximo e tenho esperança que vai ser melhor pá não sei quando é que isso vai acontecer mas espero que no prazo de 20 anos talvez sim espero estar cá para ver e acho que vai ser melhor não acredito que não acredito minimamente naquela teoria saldosista que antes é que era bom e agora é tudo mal não mesmo acho que agora é muito melhor do que era há 20 anos no sentido em que o gatekeeping é menor e é preciso gastar muito menos dinheiro para ter acesso à informação isso é ouro isso é ouro antes para viajares precisavas de ser rico agora precisas de poupar algum dinheiro antes para comprar as livros tinhas de ter pá tinhas de ter muito mais dinheiro do que precisas de ter agora para ler jornais internacionais tinhas de os comprar tinhas de saber mil e uma línguas hoje ainda existe o google tradutor mal ou bem consegues ter acesso a essa informação portanto acho que estamos melhores do que do que estávamos há 20 anos temos é demasiada informação nas mãos e não sabemos o que fazer com ela nem temos as ferramentas para já para saber gerí-la mas acho que a seu tempo sim vamos conseguir tornar-nos uma sociedade a nível global não estou a falar em Portugal só uma sociedade mais melhor informada não digo não digo mais tolerante porque isso é um bocado uma utopia mas mais bem informada sim a Europa já podia ter resolvido a questão da criação do imposto chamemos-lhe assim um imposto a google facebook as plataformas digitais aos agregadores digitais que no fundo é o que são não são redes sociais são agregadores digitais já podia ter resolvido isso há muito tempo não resolveu até agora não há vontade política de o fazer portanto não vai resolver nunca mais acho que é preferível deixar morrer lentamente o jornalismo a terem de comprar guerras com os grandes senhores dos agregadores digitais não pagam dividendos a quem lhes fornece o conteúdo que é o jornalismo são as empresas de média jornalismo entretenimento quer que seja não pagam dividendos logo nós estamos a produzir conteúdo para a google e eles não nos pagam a lógica não tem muita lógica os brasileiros ainda tentaram tirar o Brasil ainda tirou os conteúdos da google news mas também quem é que vai à google news os motores de busca estão tão optimizados que tu no teu telemóvel tens já um separador se fores android tens já um separador com as tuas notícias personalizadas com o teu algoritmo e é o que é não vou estar a diabolizar a tecnologia adoro tecnologia é ótimo facilita-nos a vida adoro carregar no botão e falar com o telemóvel e ele dar-me indicações para onde eu quero ir agora tudo isto depende da vontade política não é de falta de vontade das empresas ou dos donos das empresas de média é tudo uma questão de legislação e a nível supranacional a nível comunitário a União Europeia tem vindo a falhar redondamente o projeto europeu tem vindo a falhar redondamente há já muitos anos a União Europeia assim como por exemplo as Nações Unidas são entidades que se desligaram das pessoas que representam no caso da União Europeia nós portugueses nunca tivemos uma ligação a essa coisa de ser europeu não temos tem se calhar a Alemanha tem a França tem a Bélgica tem os países que estão perto geograficamente do centro de decisão e que também criaram a ideia daquilo que é ser europeu nós portugueses somos outro tipo periféricos e acho que não nos identificamos com ninguém talvez com os gregos mas não os conhecemos muito odiamos espanhóis que é um problema podíamos ser mais fixe que é uma coisa que eu nunca percebi este ódio português aos espanhóis porque eles são espetaculares são mais fixe do que nós são mais tem garra acreditam em alguma coisa nos parece que não acreditamos em nada mas por outro lado para que acreditar em alguma coisa se temos quase mil anos de histórias está mais ou menos garantido que é o que é nunca nos identificámos com esse projeto europeu porque fomos sempre até à expansão até à expansão de 12 depois de 16 depois neste momento são quantos? 27 até aos 27 foram entrando países que estão tão longínquos do centro nós até a determinada altura éramos os mais longínquos do centro portanto éramos sempre parente pobre da União Europeia ou desta comunidade económica depois foram entrando países ainda mais distantes com os quais nós não temos absolutamente nenhuma relação a não ser com alguns uma moeda e um espaço de circulação livre e essas coisas todas agora quem é que é a culpa dessa falta de criação de identidade dos órgãos decisores de quem nos representa quem é que são os nossos deputados europeus não sei não sei se Nuno Melo ainda lá está ainda lá está Nuno Melo Marisa Matias ainda lá está pronto não sei de certeza que fazem um ótimo trabalho mas houve aqui acho que foi dado de barato passado o orgasmo coletivo que foi a nossa entrada na União Europeia e depois o euro também houve aqui um desligamento por toda a gente acreditou que íamos ser europeus ou ser da União Europeia só por ser da União Europeia que se bastava para nos unir não foi feito nenhum esforço de atualização e a verdade é que as pessoas que nos representam lá fora também aqui lá fora são pessoas com quais não conseguimos criar ligação e aí Obrigado.